Meu nome é Benício Lopes. Hoje eu vim falar a respeito de sonhos. Todos nós sonhamos com algo que temos em mente, projeto de vida. Algo que é um planejamento de determinada coisa, pensando muito sobre os nossos projetos. Os sonhos são para o vento, porque a gente não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Mas o sonho que eu quero falar hoje é do livro Sonhos de Deus e as Realidades. Através desse livro nós vamos aprender a viver neste mundo de tantas irregularidades. Nós somos muito especiais naquilo que pensamos no que somos. Nós vivemos entre os sonhos de Deus e as realidades do mundo. Volta a vocês ler este livro. É muito bom. Vamos lá. Eu te desejo, Senhor. 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 Eu te desejo, Senhor.